Olha, um dos assuntos que foi tratado, inclusive na entrevista aqui com o secretário de administração, futuro secretário Marcos Elvas, melhor dizendo, é a situação da prefeitura negativada no Cadim. Cadim, né? O que exatamente isso significa? Qual o problema que isso pode trazer para a cidade de Teresina? O prefeito falou a respeito desse assunto com o Tássio Cruz. Acabei de receber aqui a informação de uma procuradora que a prefeitura entrou em uma situação de inadimplência com o Cadim. O Cadim é uma serasa do poder público. Então a prefeitura de Teresina hoje não pode nem fazer nem receber qualquer recurso do governo federal. E isso é dramático, porque a cidade precisa de tudo. Então precisa ter cuidado na gestão, na relação com as pessoas. Então é um desafio grande, mas a gente precisa ter paciência, sensibilidade para resolver e não prejudicar a cidade. Elivaldo Barbosa, qual é a preocupação que isso pode gerar para a prefeitura de Teresina, essa dificuldade nesse cadastro? É um transtorno imenso, Joelson, porque é como se você estivesse ali negativado no mercado de crédito. A gente ali, consumidor comum, vai comprar algo ali no crediário, aí vai lá fazer uma consulta, não, você está negativado, não tem condição. Mais ou menos essa é a situação, fazendo assim um paralelo. Agora, isso significa dizer que as finanças do município não estão equilibradas. Está aí acontecendo alguma dificuldade administrativa que precisa ser colocada em prática. Eu lembro bem que quando foi no início do atual mandato, houve uma situação parecida, semelhante. O vice-prefeito hoje, Robert Rios, era secretário de Finanças e alertou, lembra, que foi manchete, repercutiu bastante a prefeitura no cadim, depois sai do cadim. Ou seja, ela se credencia, por exemplo, a estabelecer convênios com órgãos federais, receber recursos externos, operação de crédito, operar financiamentos externos. Somente aqueles recursos que são obrigatórios, como o FPM, o Fundeb e o SUS, que são repassados. Então, cria um transtorno muito grande para o início de qualquer gestão. Importante, então, essa situação ser acompanhada de perto, né, Levi? Até porque passa pelo poder de compra daquele servidor público e também daquele terezinense, que exige ali a movimentação da economia da cidade, até para poder fazer o giro econômico e não fazer com que Terezina caia no desequilíbrio fiscal, já que tudo é um grande organismo vivo e cada coisa afeta a outra. Então, exige, sim, uma participação, a famosa mão invisível aí do Estado, só que no caso do município, para auxiliar essas pessoas que têm uma dívida e que precisam aí de um suporte maior para poder saná-las. Outro assunto que foi bastante debatido nos encontros recentes foi o transporte coletivo. Ao lado da saúde, ao lado da limpeza pública, esse assunto tem sido abordado. A cidade de Terezina tem tido dificuldades para que os ônibus, os serviços de transporte coletivo possam atender as necessidades da população. O futuro superintendente Carlos Daniel, da E-Citrans, confirmou que vai ser feita a recuperação desses modelos, inclusive as estações de transporte. Na época que a gente estava na E-Citrans, nós tínhamos 440 ônibus, 400 rodando e 40 eram reservas. E hoje se encontram 220 ônibus. Então, nós vamos tentar nos reunir com o sistema, com os operadores do sistema, e ver o que é que pode ser feito para que seja acrescido um número de veículos que possa atender cada vez mais essa população. Sobre os terminais? A primeira preocupação é essa, é atender melhor a população, com maior acréscimo de ônibus e qualidade de ônibus também. Sobre a questão dos terminais, superintendente, como é que esse projeto, essa atuação inicial, a maioria estão fechada, as estações também de transbordo, muitas depredadas, como é que o seu projeto? O doutor Santana veio aqui há poucos dias, a chamada do doutor Silvio Mendes, e vai estar fazendo um estudo para dar uma sugestão no novo sistema de transporte. Por enquanto, nós vamos recuperar as paradas de ônibus, que são no meio dos corredores de ônibus. Então, nós vamos recuperar essas paradas para que a população tenha o conforto do ar-condicionado, iluminação, totalmente adequado. Esse é um desafio importante que a prefeitura vai ter, porque tem um contrato em vigor com as empresas, as empresas alegam que parte desse contrato não foi cumprido, não tem condições financeiras de colocar todos os ônibus à disposição da população, a população reclama, os motoristas reclamam, os cobradores fazem a mesma coisa. Então, está um cenário realmente muito caótico e difícil que a prefeitura de Teresina vai enfrentar nesses próximos dias. Talvez a grande vantagem disso é que a população está tão acostumada ao longo desses últimos anos, já vindo da gestão, se firmando o filho para cá, com as dificuldades do transporte coletivo, que é provável que ela já tenha se adaptado à parte dos problemas. O que não vai conseguir se adaptar jamais é com o lixo, a questão da saúde, mas esse assunto, se for resolvido, vai gerar uma grande satisfação para a população teresinense. Em parte, Joelson, foi feito um estudo que ressalta justamente o que você trouxe, que muitos da população teresinense, por conta dessa vacância do transporte público, migrou para o transporte privado, seja comprando uma moto, seja comprando um carro, seja se utilizando ali do ligeirinho, por mais que não seja legalizado. Ele tem ali a sua frequência nos meios ilegais na cidade, que é utilizado por muitas pessoas aqui de Teresina e também pelo próprio transporte por aplicativo. Então, existe já uma migração de quase 60% dessa população que se utilizava há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, do transporte coletivo para o transporte privado. E houve, querendo ou não, uma adaptação a isso, tanto econômica quanto da própria rotina. Esperar um transporte público hoje em Teresina pode ultrapassar uma hora e meia de espera. Então, existe ali também uma busca por qualidade de vida. Então, o transporte público, para ele retornar de forma efetiva para Teresina, não basta mais ter ônibus na capital que rodem, mas que sejam efetivos e que tragam ali celeridade para o trabalhador, porque não adianta ter mais ônibus se eles não vão chegar na hora certa, se eles não vão ter um conforto, se eles não vão ter ali capacidade de abarcar ali toda a população. É curioso, Levaldo Barbosa, que a gente foi vendo uma progressão, né? Das demandas da população. Primeiro queriam paradas, aí foram feitos projetos de paradas. Depois queriam a integração, foi feito o trabalho de integração que não funcionou como deveria. Hoje a população só quer ônibus. Pode ser qualquer parada com ou sem ar-condicionados, ônibus. Eu lembro bem quando foi a apresentação do Integra em Teresina, aquela maquete eletrônica, perfeição. As paradas com ar-condicionado, vidros, bancadas, conforto total para o usuário, ali no meio da via, nas avenidas, ônibus de um lado e do outro, e os terminais de integração, todos bem situados, estrategicamente. O que que isso aí funciona hoje? Nada. As paradas sem vidro, sem ar-condicionado, depredadas, enfim, escuras, inseguras. É um risco. O usuário chega lá à noite e fica lá esperando o ônibus. É um risco muito grande. Então, é uma ação, Lívia, que precisa de uma intervenção no curtíssimo prazo. É uma entrega, eu acho que das ações da Prefeitura de Teresina, eu não quero dizer que aqui, que a Teresina é uma terra arrasada. Não é, não é mesmo. Mas nessa área aí, especificamente nesse setor, exigirá da futura gestão uma entrega imediata, no curtíssimo prazo. Por isso a preocupação que eu percebi no semblante do futuro diretor da Estrans, o Carlos Daniel. Inclusive, a gente fala de modo geral, mas eu queria trazer em específico uma dor para as mulheres, porque essas paradas, que muitas vezes são desertas, são escuras, não tem policiamento, então é muito mais complicado também pra gente, né, para mulheres que precisam se utilizar de transporte público, esperar na parada por horas, sem ter ali uma segurança de que vai conseguir, inclusive, voltar pra casa.